o louco é enfim lá fala aí pessoal tudo beleza com vocês tinex gameplay estão de volta no gta 5 e hoje o vídeo vai ser de tiger tiger da rocam beleza galera e acabou de passar um carro roubado aqui por mim isso daqui ó o opa o fio da fei levanta o mundo a mole vai cadê e vai com a falta vale então vamos lá galera vamos acompanhamento vídeo roubado vocês viram que tá até com o alarme disparando Tentou contra a vida do policial Tá pedindo pra levar tiro, velho Aqui, ó Sai, sai, sai do busão Fica desse burro Como eu disse, galera Eu pedi a ser só em primeira pessoa E assim vai ser, hein Tentou contra a minha vida, galera Finalizei Finalizei mesmo Mulher É uma mulher ou é um homem? Deixa eu desligar aqui a coisa da moto Beleza Deixar o IML aqui Caramba, velho Tô toda hora apertando o Enter, velho Caramba, o Correia se é louco, hein, velho Aconteceu Bem na nossa frente aí O veículo passou Em velocidade alta Eu estranhei bem no início do vídeo, cara Passou com Com o alarme ligado Então não teve como Eu já vinha na bota dele Tentou contra a vida do policial Pediu pra levar tiro Tiro acertou bem aqui Caramba, 40 fez um Arrombo aqui, hein Aí, chegou o IML O cara já vai tirar foto bem ali, velho Onde eu vou tá vendo a marca de tiro Deixa eu parar o trem Opa Bom, enquanto eles tão atendendo aí Eu vou ir ali, galera Parece que tem um homem Opa Vai, vai, vai Tem um homem armado, hein Caramba, velho Que vídeo louco Carroca, hein Aqui, ó Opa Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro Desce, desce, desce Deixa eu parar o trânsito Tá vivo Tá vivo Ele tá coberto Eu não Já era, já era, já era Já era, finalizamos Eu tenho que trocar o negócio, galera Sempre que eu não troco o O Handling Fica assim, ó Tudo escuro ali no Zidra Da moto O veículo Bom, a vítima tá tudo bem, né, senhora Tudo bem com ela Ele tava Ia tentar contra a vida da mesma Recolhi a arma Vou até removê-la do meu inventário aqui, galera Vou vir aqui, ó É E remover A mesma daqui do meu inventário Porque como nós estamos de roga Nós não vamos usar esse tipo de armamento É Vou chamar aqui O IML também Tamo dando trabalho pro IML, velho Isso é bom Muito bom Beleza Agora o IML chega aqui Ele tá próximo Olha lá Tá lá na rua Onde teve o QRU Beleza Já desbloqueei o trânsito Pra voltar Todo mundo a circular certinho Viatura também já chegando E nós vamos retomar a patrulha, galera Deu um veículo ali, ó Tá vendo aquele pontinho branco no mapa, galera? Descaminhando Putz Ixi, caramba, velho Caramba, os caras estão atirando em mim, velho Ah, eu já esqueci Já tava colocando em Terceira pessoa Vou manter na distância Arrasou Opa, terceiro Pegou, pegou Pegou, outro correu lá Cadê, cadê, cadê Caramba Deixa eu ver Aqui na frente Aí, parou, parou, parou Caramba, galera Fodeu muito Aqui eu não sei qual que era, velho Na hora que eles desceram tudo correndo Não consegui Visualizar Visualizar Ah, também ocorre Esse aqui já era Ia voltar pra tentar dar um apoio ali Mas Já era aqui Beleza, vamos retomar aí Pelo menos um nós levou Deixa eu entrar aqui Deixa eu ligar Beleza Como eu disse Estou sem tempo, galera Esqueci de trocar o negócio Pro vidro ficar transparentinho Certinho e tal Dá uma olhada aqui Ó, temos uma solicitação Com certeza Chegar lá vai dar QTA Todas as ocorrências de solicitação É assim Por baixo aqui Ficar de olho É porque os ladrões Estão armados Talvez pode ser até um deles Que correu Normalmente Essas ocorrências Dá tudo QTA Solicitante Já está na parte de cima Aqui, ó Ou aqui Ah, pode sim É galera Aqui eu não tenho muito o que fazer Deu QTA lá Opa, outra Opa O trator É isso mesmo Nossa, eu estou correndo Essa ali atrás Nossa, tem um tiro Nossa, está o helicóptero Em cima já Ai, caramba Velha, velho Vai, levanta Ah, como que eu vou furar o pneu As rodas É de ferro Porque as rodas É de ferro É, ó Não vou furar nunca Desce, 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 desce Vai, vai, vai Puxão, puxão, puxão Puxão, puxão Isso aí É a era, galera Onde é que está presa já Colocado na calçada Ajoelho aí Deixa eu tirar minha moto daqui Tirar minha moto Liberar Chamar o guinche aqui Tomar o guinche com o trator Aqui eu vou acionar o Deixa eu filmar Para de falar aí Beleza Chamar também uma viatura Para vir Buscar mesmo aqui Deixa eu ver se eu consigo forçar Aí, beleza O guinche, o guinche Cadê? Já levou já Bom, beleza Vamos continuar aqui Opa Ó, tem alguns indivíduos Estão Transportando droga Vamos deslocar até o local Vamos lá Autos do capote Tiozinho Quase Passou na cagada Ali Caramba, eu tinha que ter ido pelo outro lado Será que por aqui vai dar Será que por aqui vai dar? Acho que não Vamos fazer Não Também estou viajando Eu nunca vou conseguir fazer isso Descer aqui Contra a mãozona louca Puxar o mesmo Puxar o freio traseiro Já entra aqui Aquele corredor louco Vamos lá Que agora nós pega ele Não está muito longe Opa Tá vindo aqui Passou Vai, vai, vai Caramba Esse carro aqui Vai subir Caramba, velho A rua não vai ter uma entrada aqui Ai, caramba Fiquei caçando louco Da entrada Tiozinho Nem pra ver também Vai, vai, vai Olha o outro aí Outro que é rio Vai, vai, vai É nosso, é nosso Tá, roca não escapa não De novo, hein, tiozinho Escapou por um tris Aqui na frente Tá logo na frente Olha ali, ó Esse daqui, ó Esse carrinho aqui, ó Ladiou, parou Opa, funcionou, hein Opa, correu, 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 correu Vai, vai, vai Vai, vai Vai Que note, hein Vamos pedir apoio da viatura Isso é nosso, isso é nosso Sai, sai, sai Paveatura aqui, ó Sai, Joe Nossa Seu alguma foca Deixa eu chamar um parceiro aqui Olha o outro roca Caiu, ó De apoio do águia também Tem mais um avetor que já tá um colado E não é, vai pegar Vai ser nosso Não é que vai, não é que vai prender eles Olha, já tem parceiros da roca aqui Eita Eita Minha nossa Ó, o águia tá logo aqui em cima Opa, passei Eu vou ficar parado na frente? Vou bosta Opa O parceiro aí passou a milhão Eita Caramba, véi Ô, louco, véi Aí sim Vamos lá A viatura vem que vem arrebentando Olha, vai me derrubar Eita Eita Caramba, véi Que ocorrência mais louca, véi Alto escapote em primeira pessoa, véi A viatura não ficou Quebrada Caramba, o cara vai fugir, véi Da roca de carro Da roca de carro Não é de taiga Ai, ai Nossa Na vida real já tinha ficado sem um joelho Que bosta Vai, vem Vamo lá, vamo lá Opa A viatura em vez de ajudar Tá batendo em nós, véi Por isso que eu não gosto de chamar apoio Tá aqui, ó Tá aqui, tá aqui, tá aqui Torcer Ó os rocaus, ó Pegou Tá a pé Nossa Nossa, os cara desceu, véi Caramba, corre, corre, vai Tô sozinho, galera Só consigo chamar apoio na hora que Ficar o círculo vermelho ali, ó No lugar onde tá o cara Deve tá achando que não tem ninguém Atrás Deixa eu desligar as luzes Vamos lá, vamo lá Ó, o águia tá aqui, hein Ah, fi, não vai fugir não Já vi essa luzinha de freia Você tá ferrado Nossa Tá na frente, hein Entrou aqui, ó Já era É nossa Pegou, pegou Eita Caramba, o cara tá dando trabalho, véi Na última ocorrência Na última ocorrência não vai ter um trabalho desse Opa Subiu no barranco, cadê? Aqui, ó Viatura capotada, hein Caramba, de onde que esse louco quis entrar? Nossa Segura O policial da roca caiu, hein? O policial da roca caiu, hein Aqui Mata ele Dá um tiro nele Pelo menos um Pelo menos tem que tomar Só pra ficar ligeiro Já era Ó, a águia ali, ó Ó, tanto de apoio Evidência Ah, evidência Antes que nós achar a evidência aqui Quero ver achar, hein? O policial também caçando Aqui a sala pra baixo Os caras devem ter jogado essa droga no meio da perseguição Vamos só apresentar mesmo Só apresentar ele, galera, eu mesmo Não conseguimos apresentar nada Porque ele deve ter dispensado no meio do caminho É... Direção perigosa Resistiu a prisão Pegou um ano Um ano só Infelizmente não conseguimos apresentar nenhuma droga, nada Opa Não, não, não Ele vai assumir ele aqui Apertar Oito Não, não, nem precisa Foi o policial que prendeu Então é... Vai ficar com eles mesmo pra... Pra conduzir aqui o... O indivíduo O outro policial desceu ali E bom, pessoal Assim a gente vai finalizando Esse patrulhamento, beleza? Espero que tenham curtido Se curtiu, não esquece que tá deixando o like Tá se inscrevendo no canal E é nóis Valeu, falou, abraço Até o próximo vídeo E fui Até a PRF Que tava aí